Fala meus amigos do canal Ceguei dos Carros, reneguei de longitude, um show de carro para quem é uma estrela. É o amigo e minha amiga que está aí rolando a telinha do YouTube à procura do seu novo carro. Eu sou o Rafael, sou consultor de vendas dessa loja aqui, Jeep McLartmire em Brasília. Isso aí, e esse canal é um canal raiz, é um papo reto entre o comprador e o vendedor e eu estou aqui para te ajudar. Vou te mostrar agora a entrega técnica de um reneguei de longitude, azul jazz. O carro é lindo, o carro é um show e definitivamente é um carro para quem tem estrela. No final, vou falar um pouquinho com o dono do carro, que é o Gabriel, que o cara é um artista, rapaz. Você vai conhecer um pouco, porque esse carro é para quem tem identidade, é para quem tem personalidade, meu amigo. Esse é o reneguei de longitude. Como esse conteúdo é um conteúdo diferenciado e eu vou te ajudar, já vou pedir para você me ajudar agora. Se inscreva no canal, aperta o sininho aí para se inscrever, marca também as notificações e me dá um like. E o meu dia a dia você vai acompanhar pelo Instagram. No Instagram eu faço test drive no carro, esse aqui é um longitude. Eu faço test drive no Commander, no Compass. Mostro muito da Ram, aquela caminhonetona, porque nós somos Ram também, marca Dodge. Somos Ram, cadê a Ram aqui? Aí, entendeu? Então, no meu Instagram você vai conhecer o dia a dia de uma concessionária. Me siga lá também, vai gostar demais. Bora! Olá, meus amigos. Vou mostrar para vocês. O Gabriel está ali recebendo o carro dele. Mas quero mostrar, ó, tem o preto, tem o cinza granite. O nosso preto, ele é metálico, viu? Muito lindo. Tem o cinza granite. Aqui abaixo agora segue o meu WhatsApp. Está aí na tela, tá? Você, se está em Brasília, no Goiás, Minas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Maranhão. Eu envio o carro para o Brasil inteiro, meu amigo. Graças a Deus, tenho feito um bom trabalho. Pode me mandar mensagem aí no WhatsApp, que eu vou te ajudar, tá bom? Esse carro, meu amigo, é um brilho só, gente. Esse carro é um carro... Ó, ó. E a cor, então? Olha o azul de essa. Que cor linda, cara. Que cor linda. É para quem realmente tem personalidade. Carro lindo demais. Muito bonito. Todo com... Todo Renegade, perdão. Todo Renegade já vem com o farol full LED. Olha que legal. E já vem com os LEDs diurnos também. Lindo, hein? O Longitude tem a grade cromada. Olha que lindo. A altura muito boa do solo, por sinal. Rodas aro 18. Olha as rodas do Longitude. E aí, detalhe importante. Freio a disco nas quatro rodas, tá? Se você observar os concorrentes, a maioria freia a disco somente na frente e atrás a tambor. Olha o LED da lanterna. Que coisa linda. Olha o design. Estilo X, né? Tá vendo? Você lembra da lanterna mais antiga? E essa é a mais moderna agora. E vale ressaltar que nós estamos falando de um carro de 185 cavalos de potência no etanol e 180 na gasolina. Novo motor T270. Vou abrir o porta-malas aqui pra vocês verem, olha. Grande o porta-malas também. É um porta-malas que, na verdade, surpreende. Quem olha por fora, todo o Renegade, não imagina o espaço, o tamanho que ele tem por dentro. Detalhes no acabamento. Duas luzes atrás, tá? Aqui também pra você pendurar nessa cola, alguma coisa. Essa tampa aqui, que é muito resistente, que é a cara da Jeep, né? A cara da Jeep é ter todos os itens de muita resistência, porque a fabricação, inclusive, foi desenvolvida aí pela Jeep. Que ela começou, né? Fazendo carros aí pra segunda guerra mundial, que é o Jeep Willys. Então, aqui você tem, ó, dois níveis de porta... De lance aqui, de porta-malas. Onde você pode, inclusive, dividir a sua carga. Muito bom. Muito bom. E você não vê nada na Jeep aparente, né? Ferro, nada disso, né? O aço. Tem carros que não tem essa tampa aqui. Muito pelo contrário. Além de ter toda a cobertura, ainda tem símbolos. Que a gente chama de easter eggs. Os easter eggs estão por todo o carro. Fernandinho, grande Fernandinho. É o artista ali, ó. Fernandinho é o artista, rapaz. Mais um, hein, Fernandinho? Fernandinho tá numa correria essa semana. Ó o outro easter egg aqui, ó. Simples da Jeep. Ó o outro aqui, ó. Carrinho do Jeep Willys aqui. Então, tudo isso. Pergunta que sempre fazem. Rafa, economia. Olha, nem compara com o motor anterior 1.8. Esse motor, que é turbo, 1.3 turbo, faz uma média. Aqui em Brasília faz até mais, né, Fernandinho? Faz. Faz até mais. É. Aqui tá fazendo uma média de 12, 11, 12 km por litro. O outro fez até 13. 13, Fernandinho? Bom, hein, cara? Foi 13 km. Show de bola. E nós estamos contando que é um motor, Fernandinho, que não compara com nenhum, né, Fernandinho? Não, nenhum. Um espetáculo, não é? O poder é muito bom. Rapaz, esse Fernando sabe tudo, meu. Show de bola. Olha lá, Fernandinho agora tá explicando pro Gabriel aqui internamente, fazendo a entrega. Tá mostrando, já já a gente fala coisa. Deixa eu mostrar aqui atrás o espaço pra vocês verem, ó. Esse leite, a altura, então, é excepcional. E ainda tem, ó, USB aqui atrás. Tá, o Waze não, o Waze, você consegue jogar ele aí. Beleza. Fica só. É, aqui você vai desligar a tela e manter o rádio ligado. Com a música que você tiver ouvindo, tá? Tomou aqui, ou apertou aqui, ele liga a tela. Ali você já espelhou, Fernandinho? Já, já fiz espelhamento. Celular do Gabriel? Já. Viado. Tá, já. Olha aí, que show, cara. Aí, aqui, você desliga o leitor de faixa. Uhum, tá? Aqui você deixa o som nuco. Aqui você tira o sensor de estacionamento. É aquele pipipipi, se você não quiser. Aqui é o modo esporte. Se você quiser uma potência mais, ele vai trocar a marcha com um giro mais alto. Ajusta a temperatura do passageiro, motorista, ajusta do passageiro, desembaçador traseiro, desembaçador junteiro. Temperatura automática. As posições, você pode selecionar aqui ou na parte conforto. Você quer que eu tenha aqui. Está mostrando para onde está direcionando o ar. Perfeito. Para desligar o ar-condicionado. Duas zonas, né? Duas zonas. Então, temperatura passageiro e temperatura motorista. Cada um pode escolher. Para controlar as duas ao mesmo tempo. Clica aqui em conforto. Liga o ar para mim. Ou aqui, ou aí. Ó, você viu que isso... Botou. Agora mexe nessa outra aqui. A tua alzônia, né? A tua alzônia. Se você quiser as duas iguais, você clica em sincronizar. Aí ele puxa sempre a do passageiro, ó. Ficou 20 as duas. Entendi. Aí sincronizou, sincronizou. Esse multimídia é muito completo, né? Aí desligar ali. Só apertou ali, desligou. Freio de mão eletrônico. Colocou o cinto e acelerou. Ele solta automaticamente. Parou, o veículo levou do D para o P. Ele puxa automaticamente. Se tiver de cinto, ele já solta o freio de mão sozinho. Sem cinto, ele não solta, tá? Como se está com cinto. Se quiser sair sem cinto, você pisa no freio. Aperta o botãozinho para baixo e ele solta. Se freio de mão no botão é show, né? Start-Stop se quiser desabilitar. Controle de tração. Se quiser desligar. Descontrole de tração funciona. Para manter a trajetória do veículo, ele não deixa o veículo rodar. É importante deixar o tempo ligado? Sim, está ligado. Se você queira brincar com o veículo. É de estabilidade, né? É isso aí, você tem que desligar. Não, então isso aqui está ligado no default mesmo, né? Uhum. Tá. Carregamento por indução. Colocou o celular aqui e as portas têm que estar fechadas. Ah, entendi. As portas têm que estar fechadas para carregar o celular? Para carregar o celular. E ele tem um ar-condicionado só para o celular, né? Isso, ele sai dele embaixo dele. Faz o resfriamento. Perfeito. Show, né, cara? Isso é resfriamento aqui. Show demais. Saída 12 volts. Isso, 12 volts ali. Perfeito. Muito legal que esse carro tem tecnologias que outro da mesma categoria não tem, tá? Afastei um pouco aqui para o Fernando explicando com mais tranquilidade para ele. Mas ele tem leitor de placas. Todo mais leitinho, mais econômico. Velocidade de carro. Aquele leitor de placas ali, aqui tem uma câmera. Ó, aqui tem uma câmera. Bem ali. Onde ele vai mostrando. Aqui são 80 km por hora. Aqui é 60. Aqui é 100. Ele vai lendo as placas. Legal, hein? Outra coisa. Ele tem a frenagem autônoma. Aquela mesma câmera. Caso ele se distraia por algum motivo, o carro pode, inclusive, frear sozinho. Outra tecnologia bem bacana aqui é o leitor de faixas também, inclusive. Mostrando aqui no cantinho ali em cima. O carro saindo da faixa para a esquerda ou para a direita. Ele, na verdade, ele dá um aviso e até mesmo corrige. Então, são tecnologias muito avançadas para essa categoria, viu? E o painel digital. Olha lá que show. Você pode configurar o painel. Muito completo esse painel, né, Fernando? Né, Gabriel? Demais, demais. 7 polegadas. Temperatura externa. 23 graus. Você muda lá, né? A disposição, data, hora. Tem muita coisa, né, cara? Vocês têm que ir mexendo, né, Gabriel? Pegando o jeito. Vai brincando. É um sistema bem completo mesmo. É igual o celular novo, né? Vai mexendo e vai aprendendo. E aí, Gabriel, gostou, cara? Demais. Tem como não gostar de uma máquina dessa. Show de bola, né? Jeep é Jeep. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Ficou muito feliz. Gabriel, eu falei no início do vídeo que esse carro é um show, primeiro, né? Que ele faz de qualquer um uma estrela, cara. É verdade. Brincando aí, viu, com o Gabriel. O Gabriel, depois que veio na loja, tinha poucos dias que tinha ido num show, não foi, Gabriel? Foi. Fui no show do Coldplay. Conta aí, pra galera aí. Pois é, tive a oportunidade de tocar junto com o Coldplay no palco pra 70 mil pessoas. Foi incrível. Eita, rapaz. Inclusive, eu vou colocar aí, assista aí. Vamos, 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 vamos. Ei, isso é Gabriel. Vamos, Gabriel. E aí, vamos, 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 vamos. E aí, vamos, vamos. Esse aí é o rapaz, rapaz, o artista. Visitem essa loja aqui da Jeep e comprem sempre com o Rafael, que ele é um vendedor excepcional. Você liga pra ele, qualquer hora ele tá sempre à disposição, boa vontade, sempre com boa vontade e sempre pronto pra atender a gente da melhor forma possível. Melhor vendedor de Brasília. Valeu, Gabriel, valeu. 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 Você é um cara nota 10. Tamo junto. Viu? Gabriel, valeu, cara. Eu sei que é uma brincadeira, né? Que na verdade você toca pro hobby, né? Sim, sim. Não é profissional. Mas, pô, eu fiquei impressionado lá, como a galera já assistiu o vídeo aí, com a sua segurança, como você tocou bem. E é isso, cara. É um carrão pra quem realmente tem identidade. Viu? Com certeza. Você ganhou esse título aí. Valeu, rapaz. Valeu, campeão. Valeu. Tá aí, rapaz. Show de bolas, rapaz. Nota 10, viu? Talentosíssimo. Além disso, ele é fotógrafo, é editor de vídeos. Muito simples, muito humilde. Não, não falou tudo que faz, mas faz um monte de coisa. Olha, seguinte. Se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, que eu tenha te ajudado na decisão do seu carro. Curte esse vídeo aqui também. Se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações e me dá um like, me dá essa força. Tem isso tudo aqui, rapaz. Dá um trabalho danado, viu? E o meu dia a dia tá no Instagram. Meu dia a dia eu mostro a loja, mostro os colegas trabalhando, mostro a entrega técnica. O Fernandinho, o entregador, tá no meu Instagram toda hora. Então também me acompanha no Instagram. E o meu celular, meu contato, tá durante o vídeo, tá? Espero fazer essa entrega pra você também, pra você também. E recomendando. Tem mais um vídeo. Rapaz, ó o malandro ali. Rapaz, esse é o cara. Amanhã é nós. Amanhã é nós. Nós. Obrigado, irmão. É nós. Valeu, com Deus. Falou, campeão. Galera indo embora. Isso aí tudo tá no Instagram, meu amigo. No Instagram você vê o dia a dia. O meu dia a dia é o dia de uma concessionária. É bem legal. Olha, agora tem um vídeo aí, uma indicação pra você assistir, tá bom? Um outro vídeo a respeito do Longitude, pra te ajudar ainda mais. Tá certo? Valeu. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter ficado aí com a gente até agora. Um abração. Fica com Deus. Fui.